Salve rockerada doida, rockerada suja, mais um Roundtable Reviews na área, dessa vez não trazendo apenas um disco de metal, mas um disco que abraça vários estilos, né? Grandcore, death metal, hardcore. Tô falando aqui do Salto Desigual Moral, trazendo o seu segundo disco, Ensaios sobre a Má Vontade, diretamente lá de Manaus, né? Essa banda aqui, no seu novo disco, traz todo o ódio em relação à sociedade, aos problemas sociais, né? Ao desgoverno, à repressão policial, a todas essas mazelas que o Brasil enfrenta no dia a dia. Bem, a banda, ela já existe desde 2019, lançou o primeiro disco durante a pandemia, né? Em 2021, com Somos Nós a Doença. Teve uma troca na sua formação, saindo Chepes Lima da guitarra e entrando Alice Vitoriano. E aqui em Ensaios sobre a Má Vontade, a coisa é muito foda, é muito foda, gente. Primeiro porque, claramente, há uma melhora, né? No instrumental da banda, principalmente na parte de produção. As guitarras estão soando de maneira mais clara, a bateria também soa de maneira mais clara, né? Dá pra você escutar melhor os pratos, a questão de cada tambor, né? O próprio pedal duplo também aqui é bem evidente. As músicas são muito boas, né? É violência pura, o ódio como deve ser mostrado, como deve ser representado. E cheio de temas, um mais espinhoso que o outro e temas que, infelizmente, continuam sempre na pauta, né? Sempre ano após ano, ao invés de melhorar, continuam só dando motivo pro gente ter mais ódio, ter mais descontentamento. Então, pra mim, já me surpreendeu bastante na primeira ouvida, né? Quando acaba a primeira faixa, o propósito da violência popular e começa a dar fome ao ódio, usando aí um sempre do facção central, né? Então, isso já me chamou a atenção. Mas quando você começa a pegar letra por letra, né? Como o genocídio ancestral, falando do massacre de indígenas, a porofobia, retratando as diversas maneiras que o governo encontra pra deixar a cidade contra moradores de rua, postoral do abuso, falando, como o próprio nome diz, né? Do abuso praticado por religiosos contra crianças, ágata e desgraçada que tem esse teor, violência contra as mulheres, né? Tudo aqui exprime o máximo do ódio contra todos esses problemas sociais enfrentados por tantos anos, e a banda aqui mostra muita competência, tanto instrumentalmente falando, quanto na maneira de escrever, na abordagem dos temas, né? E mostra uma nova face de um grindcore nacional muito interessante, né? Com influências aí, que a gente vai pegar o Brutal Truth, por exemplo, pode falar do Dare, a gente pode falar de Ratos de Porão, né? Que inclusive o SDM aqui, a última faixa é um cover que eles fizeram de AIDS, Pop e Repressão, e que disco muito bom, que disco necessário, um disco que de fato me agradou muito, 21 minutos de porrada sonora, por hora está entre os meus favoritos aqui dos lançamentos nacionais, e é isso galera, vão lá, conheçam a banda, apoiem aí no Bandcamp, no Instagram, comprem o Play, porque o saldo desigual moral não deixou pedra sobre pedra aqui no seu segundo lançamento e saio sobre a má vontade, beleza? Valeu, é nóis!